Diga olá para o T-72, o principal tanque usado agora na guerra na Ucrânia. O T-72 é uma família de tanques de batalha principal de origem soviética. Ele começou a entrar em serviço na Guerra Fria, sendo produzido em larga escala na União Soviética e exportado para dezenas de países ao redor do mundo. Possui um canhão de 125mm como armamento principal e uma metralhadora pesada coaxial como armamento secundário. E ele só precisa de um comandante, um artilheiro e um motorista, já que o sistema de recarregamento automático descarta a função de um remuniciador. E ele também tem um sistema de proteção nuclear, biológica e química, com uma camada de boro na blindagem e filtros de ar, que protege contra radiação e contra ameaças biológicas. E o tanque viu serviço na Síria, Iraque, Iugoslávia e um monte de outros conflitos pelo mundo. E agora é o tanque mais usado por ambos os lados na Guerra Russo-Ucraniana. Mas em um X-1 de um T-72 contra um Abrams, quem venceria? Por hora, eu quero que você...